Olá meus amigos, grande abraço pra todo mundo, estamos começando mais um canal esportes pela TV Mar Canal 25, emissora da organização Anond Melo, na manhã desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2016. Vamos trazer os principais assuntos do esporte, ontem tivemos duas partidas que encerraram jogos das oitavas de final da Libertadores da América, também vamos trazer a convocação da seleção brasileira para a Copa América, que será realizada já no próximo mês, o técnico Dunga trazendo os convocados, aqueles que fazem parte da lista oficial e daqui a pouco você vai poder acompanhar, nós vamos trazer todos os detalhes e também os elementos essenciais para a decisão do campeonato alagoano, que CRB e CSA fazem os últimos ajustes nesta sexta-feira para poder, no próximo final de semana, as duas equipes entrarem em rota de colisão e se enfrentar para poder ser conhecido o campeão alagoano na temporada. O CRB, com uma vantagem, venceu o primeiro jogo por 2 a 0, pode até perder por um gol de diferença e mesmo assim será o campeão estadual nesta temporada. Tudo isso e muito mais você vai saber agora no canal Esportes desta sexta-feira, dia 6 de maio, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Investir no Jovem Alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRM AR 2503. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação. Teto e rava. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil. Inovadora para o mundo. Beleza, agora sim começando. Começando o Canal Esportes, na manhã desta sexta-feira vamos trazer a notícia e nós temos aí nos preparado para poder, aqui no Brasil, receber um dos maiores eventos do UFC, um dos mais aguardados. E Antônio Pezão é um dos grandes nomes do país que se prepara para poder entrar no octógono. Vamos saber um pouco dessa trajetória desse lutador brasileiro que tem conquistado resultados expressivos, o jacaré também é outro. Nós temos bons brasileiros que acabam fazendo parte aí do rótulo da nata, né? Rotulados aí como a nata do UFC aqui no país. Então vamos falar um pouquinho de UFC para abrir o Canal Esportes desta sexta-feira, trazendo imagens de um dos grandes personagens das artes mistas aqui no país. E Antônio Pezão! E Antônio Pezão! E Antônio Pezão! Dia 8 de maio, no próximo domingo, também teremos esse confronto aí do Overend contra o Arlovski. E você vai poder acompanhar todos os detalhes a respeito desse confronto na próxima segunda-feira aqui no Canal Esportes, né? O Canal Esportes sempre também abrindo espaço para o UFC ser aqui colocado em evidência na nossa programação e por se tratar de um esporte que tem muitos adeptos, muitas pessoas hoje acabam buscando informações, acompanhando o UFC, nós estamos aqui sempre também dando esse espaço, dando esse destaque para poder colocar em evidência essas lutas que acabam muitas vezes levando públicos fantásticos por valores astronômicos para poder acompanhar esse evento. Eu já trouxe aqui em outros programas que o UFC 198, que será realizado aqui no Brasil, no estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba, no Paraná, teve uma média de ingressos mais barato em torno de R$ 200, R$ 198, e o mais caro R$ 2.500, para ficar mais próximo do octógono, que é considerada a área VIP, a área de luxo do evento. Imaginem o valor e a distância desses que conseguiram os ingressos no valor de R$ 190, deve ficar lá embaixo, vendo do tamanho de uma formiga os lutadores. Por se tratar de um estádio de futebol, claro, tudo deve ser concentrado ali mesmo no centro do estádio e os torcedores acompanham da arquibancada. Aqueles que se aproximam mais têm um valor mais alto também no valor dos bilhetes, no valor das entradas. O futebol é assunto também aqui no canal Esportes, até porque é o carro-chefe do programa. O Flamengo teve durante muito tempo, desde que o Bandeira de Melo assumiu a presidência do clube, uma condição de muita rivalidade com a CBF. Inclusive, o Flamengo foi um dos clubes que acabou levantando a bandeira para a realização, para a criação da primeira Copa da Liga. A Liga Sumi-Nazil, que foi disputada no início deste ano. E o Fluminense acabou sendo campeão da competição. A CBF agora fez um convite para o presidente do Flamengo chefiar a delegação durante a Copa América. E nós vamos acompanhar o que disse o presidente do Flamengo a respeito desse convite e de sua relação com a entidade máxima do futebol brasileiro. Eduardo Bandeira de Melo falando por aqui, João. A operação dele é para que ele volte a jogar e a nos ajudar. Isso é o que eu tenho, vamos dizer, ouvido da comissão técnica e do treinador. Presidente, a gente entrou ao vivo agora. Vou te repetir uma pergunta que é necessária. O Flamengo ontem, mais uma derrota sob o comando de Muricy Ramalho. O quão satisfeito ou insatisfeito a presidência está com o técnico do Flamengo? Como treinador do Flamengo não temos nenhuma restrição, evidentemente. Trata-se de um excelente treinador que, muito antes de assumir o Flamengo, já era um treinador consagrado e reconhecido por todos vocês. Agora os resultados não estão acontecendo. Ele próprio salientou isso na entrevista coletiva ontem, depois do jogo. E eu tenho certeza que ele vai trabalhar bastante no sentido de recuperar essa situação momentânea. Vocês tiveram algum tipo de conversa com ele entre ontem e hoje? E o que foi acertado em termos de continuidade para o brasileiro? Limites, tempo para que esse trabalho dê frutos como vocês esperam? Não, é a continuidade do trabalho. Entre ontem e hoje não aconteceu nada porque nós chegamos no Rio às seis e meia da manhã e os jogadores todos foram dormir, menos eu. E amanhã começa, vai haver a representação lá no Ninho do Urubu e certamente eles vão retomar o trabalho que já vinha sendo feito. Em relação a contratações, você estava conversando aqui que o Muricy te pediu pelo menos um jogador para a defesa e o que mais ele te pediu, o que mais o Flamengo pode fazer para que realmente possa ter um time competitivo tecnicamente, taticamente, dentro de campo para o brasileiro? Pois é, aquilo que eu falei também é que é uma resposta que é batida, que é surrada, mas não existe nada melhor para se fazer numa hora dessas do que trabalhar. trabalhar sério, isso vale para mim, vale para os vice-presidentes, vale para a comissão técnica, para os diretores, para os jogadores, para todo mundo. E é público que o Muricy já nos pediu um reforço ou dois para a zaga e nós estamos tentando, vamos dizer, satisfazer essa necessidade. E o Draceno é um jogador que tem sido comentado aqui em São Paulo, o que o senhor diz a respeito? Olha, eu nunca falo sobre contratações, você já me conhece há algum tempo, então não vai ser dessa vez. Agora, eu nunca ouvi falar sobre esse jogador, não, embora respeite e sei que se trata de um excelente jogador. Em relação ao aceite, o senhor vai participar aí da comissão que vai à Copa América pela CBF. Alguns interpretaram como uma incoerência a sua postura política de combate a algumas questões que o senhor considera errada no futebol, a CBF, o senhor já teve alguns momentos de questionamento, sobretudo com a Federação do Rio de Janeiro. Como é que o senhor aceitou essas críticas? Olha, a gente aceita todas as críticas com respeito. Agora, eu não vejo incoerência nenhuma, nunca fui inimigo da CBF. E as críticas que eu fiz, quando eu precisar fazer de novo, eu vou fazer. A independência do Flamengo é total e absoluta. É público também, já falei com vários de vocês, que existe na CBF um processo de modernização elogiável ao lado, que convive com forças, vamos dizer, poderíamos chamar do atraso. Eu entendo que quando a CBF homenageia o Flamengo dessa forma, nos convidando... Pois é, quando a CBF homenageia um amigo, um amigo que muitas vezes incomodou a CBF. Mas parece que existe agora um processo já de unificação e tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo nesse processo entre a CBF e os clubes, principalmente o Flamengo, que é um dos maiores do país. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo mais informação lá na CBF, no Rio de Janeiro. A arbitragem acabou se reunindo. A Ana Paula de Oliveira, que foi assistente e que participou de um escândalo, né? Ela acabou pousando nua para uma revista masculina na época e foi afastada pela Comissão Nacional de Arbitragem. Ela continua nesse segmento, sendo uma das lideranças para o público feminino na arbitragem brasileira. E ela se reuniu com diversas autoridades, diversas pessoas ligadas ao futebol, para tentar encontrar melhorias e uma abertura de espaço, um espaço mais amplo para o público feminino, principalmente na arbitragem brasileira. Nos reunimos para conhecer as pessoas que iriam pertencer ao grupo de trabalho e das reuniões de ideias, de troca de ideias, da definição dos quatro grupos de trabalho. Um grupo voltado para o desenvolvimento, outro voltado para competições, um outro voltado para o marketing e seleções. É a primeira vez que a gente define essas ideias na primeira onda, né? Que são chamadas as ações de imediatas, né? De primeiro prazo para tomada de decisão para ser enviado para o comitê principal. Definimos hoje. Então, são projetos que eu não vou poder abrir agora, né? Porque vai ser ainda levado para o comitê principal. Mas já vamos avançados com propostas nas quatro frentes. O GT hoje aprovou situações diretamente ligadas ao desenvolvimento, que está diretamente ligada a uma questão estrutural do futebol feminino, relacionada diretamente à questão estrutural, organizacional. Pensando na visibilidade do futebol, que eu entendo que é importantíssimo, foi discutido muito a questão do marketing, quais são as ações que devemos fazer e pensar para melhor promover a modalidade no nosso país. Foi falado também de competições. Tem se pedido muito a competição de base, competições adulto em dois formatos, série A e série B. Isso também foi falado no grupo e vai ser proposto para o comitê. Então, assim, estou contente. Em seleções, alguns projetos, igual foi trazido aqui a criação de um banco de dados, uma plataforma multidisciplinar, que já é realizada com o masculino. E por que não pensar e levar essa plataforma para o feminino também? Porque eu entendo que são conquistas possíveis, mas como eu falei, são todos projetos que agora vão ser encaminhados para o comitê de reformas e, se for aprovado, avançaremos ainda mais. Mas eu estou muito feliz. Acho que, como eu disse, quando iniciamos lá no dia 24, o futebol feminino já cresceu, com a Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, com a seleção permanente, com as seleções disputando o Campeonato Sub-15, Sub-17, Sub-20 adulto. E agora, com um grupo de pessoas pensando não só em seleção, mas pensando no futebol feminino como um todo. E hoje, esse grupo de pessoas decidindo definitivamente o que fazer, pensando, de fato, estrategicamente num plano de desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. E o primeiro passo foi dado. Muito legal, né? Muito interessante aí a iniciativa e esse fortalecimento no futebol feminino e a participação da arbitragem feminina nessas grandes competições. Aqui a gente dá sequência ao Canal Esportes, trazendo mais detalhes a respeito do Leicester, que foi campeão inglês na temporada, e o técnico, claro, o primeiro título dele, inclusive esse título que foi considerado... Ah, é o do Sorim? É, meu amor? Muito bem. Tá certo. Sorim, completando 40 anos, é assunto aqui no Canal Esportes. Vamos daqui a pouco falar do Leicester, campeão da Premier League, mas vamos falar primeiramente do jogador que completou 40 anos ontem, lateral esquerdo da seleção argentina, jogou aqui no Cruzeiro, e que está de idade nova e você vai reviver alguns momentos marcantes da carreira dele. E aí 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 Poucas vezes eu vi isso, um jogador se conectar tanto com o clube E a torcida também se conectar com ele Hoje ele é comentarista do canal ESPN Comentarista razoável, talvez ainda a presença da sua origem na linguagem E dificulta um pouco a compreensão para os brasileiros Mas conhecimento nós sabemos que ele tem e muito no futebol Experiência inclusive internacional Podemos trazer aqui na sequência o Dunga, é o Ranieri? Pronto, então vamos falar do Lester Então, o Ranieri técnico do time inglês que foi campeão da Premier League Acabou falando com a imprensa a respeito do futuro E da estratégia que está sendo elaborada para o Lester Surpresa na língua inglesa Eu gostaria de lembrar, porque você diz que isso é uma história Não? Uma história Mas minha história começou em Cagliari há muito tempo Porque eu vim da Liga e vim da Série C, Série B, Série A E daí, eu vim da Liga e vim da Liga E então, essa foi a minha primeira história E agora, uma outra história E, claro, para ganhar a título na Premier League é algo especial E mais aqui, mais em Leicester Mais com essas fantásticas, humbler Eu sugiro a todos os meus jogadores Deixem um ano mais Deixem um ano mais Deixem com nós um ano mais Não vá, você pode jogar aqui Se você for mais um ano mais Deixem um ano mais Se você for mais um ano mais Deixem um ano mais Deixem um ano mais Você não vai no PIT Você acha que ganhar a título da Premier League É melhor para você e a este futebol Para atrair alguns grandes nomes aqui Para signar aqui Não, eu não quero os grandes nomes aqui Eu não quero quebrar minha sala de dressing Minha liga são especiales E, claro, nós precisamos Para comprar alguns bons jogadores Mas quem vem Deixem Deixem Do mesmo jeito É um tempo O mesmo jeito Todos os dias Digo que meus jogadores Não é importante A nome deles Não é importante O clube Não é importante Nós irmos lá e fizemos E primeiro eu quero continuar com essa filosofia É difícil dar um mensagem para essas pessoas fantásticas. Eles estavam sonhando, eles acordaram e o sonho é a realidade. Isso, eu acho, é incrível para eles. E eu só posso dizer obrigado com todo o meu coração, porque eles nos apoiam em todos os lugares, em todos os lugares. Em todos os lugares que eu ouço essa voz para apoiar por nós. Obrigado. Beleza, então, está aí o Ranieri, técnico do Leicester, que foi a surpresa para o mundo ao conquistar a liga inglesa. Uma liga muito rica, muito cara e que teve um pequenino conquistando esse resultado. Vai mudar a vida de muita gente. Mas uma coisa interessante que ele falou, eu não quero mudar o ambiente do meu vestiário, então eu não vou trazer medalhões para fazer parte do Noalê. Precisamos de bons jogadores, mas medalhões, por enquanto, não. E, de fato, estraga. O futebol é muito complicado nesse sentido. O jogador ganha 5 mil, por exemplo, aí o time vai lá na direção, quando conquista um título ou tem uma vitóriazinha que agrade, se empolga e traz um jogador que ganha 50. Os outros que ganham 5 mil ficam chateados. O cara diz, eu vou correr nada mesmo para um cara que ganha 50 mil. Eu não corro, não. E acaba com o vestiário, acaba com aquele ambiente. O treinador está certo, tem que ter inteligência nesse sentido. Olha, o CSA lidera o ranking de público no Campeonato Alagoano. Não é nenhuma surpresa. Isso está aqui como destaque na Gazeta desta sexta-feira. 82 anos de tradição. Você sabe, a Gazeta sempre também mantendo a linha e deixando você atualizado. Estamos no Canal Esportes sempre dando a divulgada nas manchetes do Caderno de Esportes da Gazeta. E nesta sexta-feira, traz como informação o CSA, que lidera o ranking de público. Público do Clássico poderá fazer com que o Alagoano seja visto por mais de 150 mil pagantes, que é considerado um sucesso. Levantamento a Ponta Azulão com presença marcante de torcedores no Rei Pelé e sendo superior sozinho aos outros 9 times do estadual. O jogador do CSA tem comparecido mesmo em grande número e deve proporcionar outra festa muito bonita no próximo domingo. Atualmente, defendendo o Paris Saint-Germain, o atacante Ibrahimovic pode voltar a jogar no Milan, revelou seu empresário a uma revista italiana. Nunca conseguiu ter uma sequência nos times por onde passou, né, rapaz? Ibrahimovic muda muito de time, muda muito, né? E acaba perdendo aquela questão que é muito importante para a carreira do jogador, a identidade. O cara fica meio que sem identidade. Os que não acompanham o futebol de perto pensam o seguinte, ah, o Ibrahimovic tá jogando no Chelsea. Tá não. O cara tá no PSG. Aí, de repente, os que não acompanham o futebol agora no presente, quando chegar lá no futuro, vai dizer, o Ibrahimovic tá jogando no PSG. Não, tá não. Já se transferiu com o Milan. Então o cara perde aquela identidade. E isso marcou a vida do Ibrahimovic, que é um bom jogador, um atleta riquíssimo, sueco, mas que não consegue criar uma identidade nos clubes que ele defende. A Ponte Preta superou a concorrência e acertou com o atacante Willer Poker, que se destacou no Paulistão pelo Linense. Um dos grandes destaques aí da Linense nesse campeonato paulista. Os lesionados preocupam no azulão. O técnico Oliveira Canindé ainda não tem a certeza se vai contar com o Panda, que seria o eventual substituto do Rafinha no jogo do próximo domingo contra o CRB. E tem o Jean Kleber, que ainda é dúvida também. Caso o Jean Kleber não possa, ele tem duas opções. Se for seguir a linha dos seis por meira dúzia, tem o Davi e tem o Escobar, que são jogadores que podem entrar na posição. O CRB faz hoje penúltimo trabalho no centro de treinamento, na Barra de São Miguel. Não tem tantos problemas assim. O retorno do Marcos Martins já é dado como certo para ficar como opção para o técnico Mazola Júnior. E o ASA poderá desistir da Série C. Essa notícia é triste. Nós já levantávamos essa possibilidade ontem aqui no Canal Esportes. Os problemas financeiros do ASA podem fazer a equipe desistir da Série C. Agora, isso eu classifico até como uma burrice se acontecer com o ASA. Os dirigentes precisam aprender a pensar. Muitos dirigentes não pensam. Se o ASA for excluído ou desistido da Série C, ele pode pegar dois anos de suspensão fora de qualquer competição organizada pela CBF e ainda corre o risco de ser multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se ele monta um time caseiro com os atletas da base, ele disputa a Série C e mesmo que caia, na pior das hipóteses, ele não corre o risco de multa e ano que vem tem uma Série D garantida. Então, qual é a opção mais conveniente para essa situação? Jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Não acredito. Não acredito. Dunga convoca sete com a Idade Olímpica para a Copa América. Está aqui entre os destaques. Passar a lista rapidinho aqui dos convocados pelo técnico Dunga para a gente dar sequência ao Canal Esportes. Os goleiros Alisson, Diego Alves e o Ederson. O Alisson do Internacional, Diego Alves do Valencia e o Ederson do Benfica. Os laterais Daniel Alves do Barcelona, Fabinho do Monaco, Douglas Santos do Atlético Mineiro e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Os zagueiros Gil do Xandong, Marquinhos do Paris Saint Germain, Miranda da Inter de Milão e Rodrigo Caio do São Paulo. Os meias Casimiro do Real Madrid, Elias do Corinthians, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Renato Augusto do Benjim, o Rafinha Alcântara do Barcelona, Lucas Lima do Santos, Felipe Coutinho do Liverpool e William do Chelsea. E aí os atacantes Gabriel Gabigol do Santos, o Hulk do Zenit da Rússia, Ricardo Oliveira do Santos e o Douglas Costa do Bayern de Munique. São os convocados pelo técnico Dunga. O Santos perderá seu trio ofensivo. Para a decisão contra o Aldax vai ser feito um estrago. A lista da seleção pode fazer, na decisão não, na verdade, para a sequência de jogos pelo brasileiro. Vai perder o trio ofensivo. O Gabigol e o Rafael Oliveira convocados, além do Lucas Lima. Timão soma 10 eliminações em mata-mata. Está aqui. E o curso de Karatê do Tem Início Hoje. Essas foram as manchetes da Gazeta. Lembrando que, no final de semana, nós teremos o Campeonato Alagoano em andamento. Clássico CSA e CRB, final da competição. E nesse Clássico CSA e CRB, nós vamos colocar em evidência uma condição de destaque construída pelo CRB pela vitória por 2x0 no último domingo. E assim nós vamos encerrando o Canal Esporte de hoje. Está chegando o Ariel Fernandes com o Cortando, o Cortando Especial nesta sexta-feira, com muitas novidades. E você que acompanha a programação da TV Mar Canal 25 já sabe que sempre novidades estão sendo colocadas em evidência. E você, telespectador, acaba sendo o maior beneficiado desse processo. E, por isso, nós vamos encerrando o Canal Esporte de forma mais curta nesta sexta-feira para dar uma possibilidade para que você possa acompanhar na sequência da programação toda a variedade que está inserida no programa Cortando, apresentado com o meu amigo Ariel Fernandes. Desejo aqui um ótimo final de semana para você e nós teremos um novo encontro para falar mais de esportes na próxima segunda-feira. Eu te espero às 8 em mais um Canal Esportes. Valeu! Tchau, tchau!